Atores que nos deixaram e fizeram uma grande parte na nossa infância Rafael Miguel que interpretou o Paçoca E aí você, que saudade E o Amadeu interpretou o Chico na primeira versão brasileira de Chiquititas em 1990 Se vocês lembram de qualquer um desses Deixa aí nos comentários Maria Estela interpretou a Emília na primeira versão de Chiquititas A atriz faleceu em 6 de julho de 2017 aos 75 anos de idade Vítima de um câncer Ela trabalhou em novelas como Esmeralda no SBT e Pé na Jaca na TV Globo e Passione Sonia Guedes interpretou a Nina Correia A atriz faleceu em 3 de junho de 2019 aos 86 anos de idade Vítima de câncer Ela trabalhou em novelas como Esmeralda de 2004 no SBT e Coração de Estudante na Rede Globo em 2012